Olá pessoal, eu voltei e a pedido de vocês aí, eu vou estar mostrando agora, é o meu mundo Avon, o que que tem lá para resgate. Não esquece de deixar um joinha para mim, deixar um comentário, para estar incentivando a gravar vídeos, tá? E assim vocês ajudam o canal. Desde já eu agradeço a todos que já se inscreveram, a quem não se inscreveu ainda, eu te convido a se inscrever no canal. Então eu tenho aí 5 mil pontos e ainda não achei nada interessante para resgatar. Ó, tem garrafinha da InnovaWear, tem o copo shake, petisqueira, coca-cola, clutch, dourada, kit de pincéis metálicos, bowl vermelho, bolsa, secador, multiprocessador indisponível, as coisinhas que estavam melhores estão indisponíveis. Eu queria os relógios, os relógios e acabaram, né, que tinha dois relógios para resgate e acabou. Esse massageador não é interessante para mim, ele não é giratório, tem muitas peças, mas eu não gostei. Toalha de mesa indisponível, esse kit aqui de bowls, teve uma pessoa que mostrou aí numa abertura de caixa, eles são bem bonitinhos, mas não é isso que eu quero. Travessa cerâmica, é interessante, mas não é o que eu quero. Prato de bolo indisponível, refratário com divisório, indisponível, tudo indisponível, gente. Ó, os óculos. A escova alisadora tinha várias aí, várias não, tinha duas, dois modelos. Mas já esgotou, mas também não era o que eu queria. Seca e alisadora, indisponível, tá vendo? Mixer. Espremedor. Essa mala com rodinhas, disponível a partir de fevereiro. Esses kits super color, eu vou clicar para vocês lerem a descrição. Caso alguém fique curioso. Eu queria esses kits mesmo com perfume e tal, mas esse aqui também não me interessou. São dois batons vermelhos sedutor, um delineador marque, uma base líquida mate, avelã, um pincel de sobrancelhas unicórnio, duro de sombra olhos, dois batons ultramate fúcsia, um esmalte rosa acetinado, um avontru, máscara, um quarteto de sombra da marca, transforme, um esmalte gel rosa acrílico, kit dois pincéis e uma necessaire materializado. É isso que é esse kit aqui, que vocês estão vendo aqui, ó. E que não quer... Ah, abriu. Esse kit que vocês estão vendo aí, a mim não interessou. Voltando aqui, voltou lá em cima, né? Tô passando rápido, porque voltou. Eu parei aqui nesse kit super cola. Aí aqui abaixo a maleta dourada, que já esteve até por 4 mil pontos. Liquidificador indisponível, ventilador indisponível, batedeira indisponível, crepe ok indisponível, tudo de bom tá indisponível. Tchau. 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 Então, é isso, pessoal. Espero ter matado a curiosidade de vocês. Beijinhos, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.